Sim, vamos ao nosso plantão desta terça-feira em nome do Pontão Pedra 90 e da Banca Chute da Sorte Bete. Olha, Adelino Aguiar, ontem, por conta da manutenção que estava acontecendo aqui próximo à delegacia por parte da Amazonas Energia, a delegacia ficou por algum período sem oferecer o atendimento às pessoas que procuram durante a segunda-feira. E hoje está congestionado o atendimento. Muita gente vindo procurar para registrar boletim de ocorrência. Isso significa que amanhã vai estar recheado. Observe aí, olha ali, parece estacionamento. É moto, é carro, é bicicleta, é triciclo, todo mundo está vindo para cá hoje. O plantão de hoje é o comando do Paulo Jorge e do Vitor Machado. Na recepção está o Carlos Paulaim. Mas o usuário de droga, Adelino, ameaçou matar a família e ainda causou danos em pertences de moradores no loteamento Teixeirão. Ele estava com duas facas, segundo informações da irmã. Ele estava com duas facas, transtornados, transtornado. Disse que ia matar ela, o filho e o companheiro dela. Eles conseguiram se livrar da fúria, mas deixaram para trás moto, bicicleta, televisão. E o que ele viu pela frente, ele destruiu. O usuário de droga, é a droga causando muitos problemas às famílias. E principalmente tomando conta dos jovens. Temos também aqui o autônomo, Adelino, que foi agredido por um microempresário. Sofreu grave lesão na cabeça após cobrança de dívida no centro da cidade. Mas ainda há pouco, Adelino, nós estávamos aqui conversando com o autônomo. Uma pessoa muito conhecida, um senhor de 59 anos. Ele nos relatou o que motivou. Mas não era para ter chegado a esse ponto. Foi uma negociação que depois o microempresário desistiu e agrediu o cidadão. Ele mostrou a imagem, todo lavado em sangue. O soco que foi desferido pelo microempresário, fez com que o autônomo batesse com a cabeça em um jipe que estava ao lado. Sofreu uma lesão na cabeça. Isso é um absurdo. E olha que esse microempresário é muito conhecido em Parintins. E jamais imaginávamos que atitude como essa ele poderia tomar. Temos também aqui outra informação que um assistente administrativa sofreu uma injúria após seu cachorro fazer necessidade no pátio de uma kitnet lá na rua 1º de Janeiro. Ela disse que o cachorro dela, o cãozinho, saiu para fazer necessidade e acabou fazendo lá na kitnet de um cidadão. E aí foi o motivo para calunhar, difamar, injuriar. Foi uma situação que veio parar aqui na delegacia. O agricultor desmente a acusação de furto e promete provar perante a justiça sua inocência. Lá na Vila Amazônia. Foi acusado de furtar motosserra, foi acusado de furtar motorrapeta. Ele disse, eu nunca fiz isso. Eu sou trabalhador e vou provar minha inocência na justiça. Portanto, são essas as informações, Adelino, que nós temos desta terça-feira. Em nome do Pontão Pedra 90 e da Banca Chute da Sorte Bet, eu volto com você nos estúdios do Agora Parintins. Legenda Adriana Zanotto